E aí galera do YouTube! Beleza? Tranquilo? Eu sou o Carneiro e vou mostrar pra vocês como pegar a conquista Eu Quero Um P, Buddy, aqui no Ground Up. Essa conquista, no teletransporte, oasis exuberante, logo à frente, onde tem essas plantas gigantes, luminosas, Vá até elas, suba nelas, e lá em cima você avistará pequenas criaturas voadoras, voadoras, que voam! Você vai até elas, pega à sua direita, na terceira plataforma, olhando pra cima, você avistará outras criaturas, Na frente dela, tá a entrada, que nós iremos pegar o bloco P. Você utiliza algum método pra chegar até essa entrada. Eu, por exemplo, utilizei a LAM Plana. Depende do seu nível de cristal, você consegue chegar lá até com um Jetpack. Mas no meu caso, como eu só tenho 3 baterias e não tá, como está limitada, eu utilizei a LAM Plana. Chegando lá, você utiliza a alza Delta. Aí você vai encontrar o bloco P. Você vai até o bloco e segura ele com um RT ou com um LT. Segurando, já vai desbloquear uma conquista rara. Uma conquista de 30G. Uma conquista fácil, simples e sem dor de cabeça. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do Ground Up. Muito obrigado. Valeu. Fui! 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 O que é isso?